O Naruto pode ser duro às vezes, mas às vezes ele pode ter um jogo dublado com todos os personagens, todas as histórias da série Storm. É isso mesmo, mano, dublado em português do Brasil. E aí, meus queridos, eu sou o Patife e a gente vai jogar Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, que é, mano, é todos os jogos da série Storm, todos colocados aí no mesmo lugar, modo campanha doidão, combates gigantescos e tudo mais, né? Ah, Patife, eu gosto de Naruto desde quando... Mano, eu amei o começo, né? As primeiras temporadas, a primeira etapa do Naruto ali, né? Então, toda a primeira fase ali do Naruto, né? Eu assisti tudo, sim, quando eu era mais novo. Amei, né? Desde lá, tô aceitando os termos enquanto a gente conversa aqui. Mas, quando eles evoluíram, pô, acho que foi muito grande pra mim, então acabei não acompanhando. Agora, com o negócio do Boruto também, parece que tá lindo, mas também não acompanhei porque é muito conteúdo. E desde sempre, mano, ó, eu vou contar uma história pra vocês aqui. Dois tipos de controle, tem o simples e o normal, né? Ah, eu vou jogar, acho que a princípio ele vai... Eu vou jogar no normal, eu não vou jogar no modo simples, não. Esse modo novo que os jogos de luta estão colocando, né? Com o botão você faz os combos e tal, mas eu vou jogar no normal. Ah, não, não vou treinar não porque a gente não precisa disso porque eu sou absurdo, tá? É isso. E, mano, enfim, uma vez... E aí eu até falei, mano, pô, eu queria muito acompanhar mais da história, tudo. Eu até cheguei depois a ver uns resumão. Mas lá, faz uns anos atrás, o Vilhena... Vocês lembram do Vilhena? Monstro, né? A Vilhena tá fazendo um conteúdo muito legal, inclusive, de vertical. Mas o Vilhena chegou pra mim e falou, mano, ele falou, você gosta da história, você quer acompanhar? Os jogos de Storms são uma boa, né? Porque é aquilo, é o Naruto sem os filler, né? Então... Mano, aí é que cena bonitinha, né? Reviva as histórias de Naruto e Naruto Shippuden. Olha que legal aí no modo história, né? Enfim, então ele me deu essa recomendação lá atrás. Acabou que na Correira do Tramp eu nunca consegui, mas eu acho que essa vai ser a hora, né? Se eu vou trazer ou não pra cá e vai de vocês, deixa eu calar a minha boca agora. Vamos curtir aqui a história do jogo. Mas só queria falar um pouquinho, né? Da minha história. Obrigado, Bandai, que mandou aqui. Não, mas peraí, tá errado. Peraí. Peraí, peraí, porque era pra estar dublado o jogo, mas ele... Peraí. Agora eu acho que vai, hein? Então eu tenho que colocar aqui só. Vamos abrir o modo história, ele vai dar um loadinzinho. Jogando a versão de Playstation 5, tá? Ele saiu pra todas as plataformas. Submenu, tocar a abertura. Vamos ver se agora vai. Eu coloquei em português. Não, não é possível. Agora sim, eu tinha esquecido de confirmar. Vambora. Tocar a abertura. Eita, nóis! Agora eu vou calar minha boca, hein? E tá com legenda também, tá? Pra quem estiver vendo baixinho. Deixa a legenda e o áudio em português. Irado. Eu vou eliminar o meu passado. Sassuque! Não vou deixar. Aprendi tudo com as pessoas do passado. Foi por ter a equipe 7 e meus amigos que eu segui em frente. Eu sou o resultado disso. Nunca vou deixar que você acabe com isso. Então, você sabe muito bem o que precisa fazer. Uma calamidade ocorreu no rio do tempo. Um incidente que afeta a história humana. Isto significa o apagamento da história. Um mundo ninja sem história não é um mundo ninja. Um mundo ninja sem história é desprovido de humanidade. Um mundo ninja sem história. O livro da transcendência, feito há muito tempo por você, agora está esquecido e desconhecido. A história há de ressurgir. Para isto, nós exigimos uma fundação cujo caminho será refeito. Portanto, desceremos esta fundação juntos. Temos que anotar novamente os versos deste livro há muito esquecido. Sim, vamos começar. Naruto Uzumaki, um garoto com o objetivo de se tornar o Hokage, um chefe da vila, era morador de lá e passava seus dias fazendo travessuras na academia ninja. Mano, que legal, né? Caralho, mano. Que saudosismo. Naruto tinha nove caudas seladas em seu corpo, por isso todos na fila o evitavam. Mas entre as poucas pessoas que o entendiam estava Iruka, o Mino, um professor cujo apoio impulsionou o Naruto a se formar na academia ninja. Agora, aceito como um ninja, o Naruto avançou com grande energia em seu próprio caminho. Aí ele fica passando cenas do anime e tal, né? Bom, muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Acho muito maneiro, velho. Que é uma boa maneira, né? Tipo, de atualizar todo mundo sobre a história, né? E aí a gente vai pro treinamento de sobrevivência. Que legal, gente. Usa a variedade de combos, aperte bolinha pra fazer, quando o ataque te enviar. De agora em diante, a história será contada novamente. Portanto, precisamos dar a ele um papel central. As circunstâncias de seu nascimento eram cruéis. No País do Fogo, o ser conhecido como o espírito da raposa de nove caudas desceu sobre a vila oculta da folha e iniciou um violento ataque. O quarto Hokage, líder da vila, selou o espírito selvagem no corpo de Naruto Uzumaki, trazendo a paz de volta à vila por um tempo. Com o espírito da raposa de nove caudas selado dentro dele quando criança, Naruto sofreu perseguição dos habitantes da vila, mas ele persistiu. Que bando de otário, né, mano? Tadinha do menino Naruto. O tempo passou. E eu sofri calado. E Naruto cresceu com o sonho de algum dia se tornar Hokage. Com seu otimismo indomável, em pouco tempo, ele se viu cercado por bons amigos. Entre eles, havia um jovem chamado Sasuke Uchiha, do clã Uchiha, e Sakura Haruno, uma moça que admirava Sasuke. Admirava. Junto com Naruto, os dois Shinobi se tornaram membros do time 7 após a graduação na Academia Ninja. Realizando inúmeras missões juntos, eles se tornaram muito próximos. Mas antes que pudessem embarcar em tais missões, o capitão da equipe Kakashi Hatake os fez realizar um exercício para testar suas habilidades. Isso não vai ser nada parecido com seu último treino. É um teste para descobrirmos o que você consegue fazer como Genin. Bom, chegou a hora. Que a sessão de sobrevivência comece. Que da hora, né, mano? Pô, que legal, velho. Nossa, eu não sei. Batman Nostalgia é um negócio muito doido, né? Ai, ai, calma aí, irmão. Calma aí, meu parceirinho. Deixa eu ver se eu lembro. Ai, faz muito tempo que eu não jogo. Toma! Toma! Nossa, como é bonita a luta nesse jogo, né? Eu não sei nem o que eu joguei. Eu sei que o bolinha bate, mano. Isso é certeza. É da facilidade que eu tô fazendo. Me ajuda! Nossa, leque. Agora eu rasguei, mano. Calma que eu tô com esquivinhas. Vamos lá. Esse negócio de virar um toquinho é muito legal, velho. Ah, nota A, irmão. Eu sou um ninja, velho. Respeito. Legal. Você foi aprovado. Ah? O quê? Mas a gente não vai conseguir pegar os sinos. Eu não tava testando suas habilidades individuais. Meu foco era no trabalho e equipe de vocês. Trabalho em equipe? No mundo ninja, aqueles que quebram as regras são tratados como lixo. Mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo. E eu acho que vocês três entendem isso. Claro. Ainda preciso treinar vocês muito mais. Legal. O exercício acabou. A equipe 7 começa a sua primeira missão amanhã. Competindo contra Kakashi, os três jovens Shinobi compreenderam o verdadeiro potencial do trabalho em equipe. E assim o time 7 estava oficialmente formado. Apesar de terem sonhos e ambições diferentes em seus corações, os três amigos partiram juntos rumo ao verdadeiro caminho ninja. E assim iniciaram a jornada rumo a um caminho sem fim. Um caminho sem fim? A jornada rumou um caminho sem fim, irmão? Olha aí. Depois de qualquer episódio, você pode compartilhar suas reações sobre eles. Também pode conferir as reações enviadas pelos jogadores. Ah, mano, que bonitinho. Eu quero mandar minha reação. Como é que eu mando minha reação? Eu quero essa lagriminha aqui, porque eu tô emocionadíssimo. Ah, eu tô... Nossa, poucos foram os caras emocionados. Pouco véio jogando, né? Eu ganhei 300 reios por compartilhar. Então, mano, a ideia do jogo, né? Como vocês podem ver, então, é bastante essa, né? Ele vai reviver todas as histórias. Você vai mantendo um arsenal de coisas sempre atualizado, né? Então tem bastante grind, bastante colecionismo envolvido, né? Mano, e só pra gente ver... Tá bloqueado os capítulos, então, pô, é até um respeito pra quem realmente não viveu essas histórias, né? Não jogou. A gente tem aqui os capítulos só pra galera, né? Como eu quero mais passar um overview, vai ser um vídeo mais curtinho, porque... Eu recebi ontem, mas eu não tive muito tempo pra gravar e eu quero já soltar esse vídeo agora. E eu acho que hoje eu vou jogar em live, tá? Eu devo abrir live lá pras 4, 5 horas e a gente vai junto aí até a noite. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o arco de treinamento Genin. Aí depois a gente tem em busca do Sasuke. A chegada de uma nova era. Nossa, a chegada de uma nova era? Aí depois a gente já tem a rebelião dos Akatsuki, já? Ah, isso aqui já é Shippuden, não é? Ou tô muito louco? Isso aqui já é Shippuden, pô. Então aqui já... Aqui provavelmente já acaba... É, aqui já acaba o arco... Caraca! É dois capítulos com o que eu assisti. O resto daqui é tudo novo pra mim. Aí a chegada de uma nova era, a rebelião Akatsuki. A gente tem a reunião dos 5 Kage. A quarta grande guerra ninja. Que isso, cara? Isso aqui... Ah, mano, nossa. É dois capítulos da quarta grande guerra ninja. Eu acho que isso aqui, inclusive, eu vi o final disso aqui. Eu vi o final disso aqui, tá? É, eu vi pelos mangás e tal. Fiquei curioso pra saber. E a batalha final. Ah, tá. Vai até aqui a batalha final entre os dois. Pô, que irado, velho. Que irado. Enfim. Ah, o que eu queria falar pra vocês também é que deixa eu... Porque aparentemente também tem uma história nova, tá? Eu acho que deve ser esse aqui. É o História Especial, né? História Original de Boruto Naruto Next Generation. Então também tem essa parte aqui da história, tá? Vamos ver como é que tá essa parte aqui também. Um pedacinho pra vocês. O mundo pede conflito. Ah, aqui já é tudo animado. Quando lutamos com nossos corações, feridos e sangrando, é que sabemos que estamos vivos. Mas agora, todos agem como se fossem superiores a isso. Então, o mundo de hoje é construído sobre ideias patéticas de laços e conexões. Isso mesmo, tudo estruturado em torno das memórias forjadas até agora. O que significa que o mundo é feito de memórias. Mas o que aconteceria com o mundo se essas coisas fossem... Isso mesmo. As pessoas farão o mesmo de sempre. Eu vou mudar esse mundo. Pain, que já liderou a Vila Oculta da Chuva, faleceu antes que pudesse realizar seu sonho. Eu herdei sua vontade e vou realizar o comando do mais forte. O futuro é um mundo comandado pela força. Eu me tornarei um Deus e vou comandar com poder por toda a eternidade. Isso mesmo. É pra isso que preciso da sua ajuda. Temos que esmagar as cinco nações. Destruir os cinco Kage e tudo o que os rodeia. Eu espero grandes coisas de todos vocês. Agora, que os jogos comecem. Ó, literalmente, né? Quebrou a quarta parede. Se eu não faço ideia do que tá acontecendo, tá? Eu não sei se essa é... Eu não sei se isso é Boruto. Ou se isso é... A história original do jogo, né? Tem uma história original do game. Então, eu não sei. Tô fazendo a minha parte de mostrar pra vocês. Vocês me dizem. Caraca, isso tá muito legal, velho. T Wilco. T Wilco. T Wilco. Derrote Naruto Não é possível usar técnica secreta ou despertar Tá, beleza Eita Sai Nossa, tome Eu não sei nem o que eu tô fazendo Sai daqui, velho Nossa, moleque Eu tô amassando o narutão Tome-me Tô jogando só tutorial, né Pra você achar que tá meio fácil Peguei E aí, e aí E aí O Naruto adulto, ele tá com a mesma voz que quando ele era moleque? Que doideira, né Eu não vou pegar LED, tá legal E aí tá rouco, né Eu não vou pegar LED Derrote Naruto, né Tá, beleza Ele virou Virou a A raposona Oi Tome Oi Nossa, moleque Mas que sarrada que eu dei, hein Cube tá pequenininha, né Toma ele, nave cauda Acabou meus tocos Eu não posso mais virar madeira Posso voltar a virar toquinho Ai, que delícia, o narutão Debaixo na raposinha Nossa, esse ataque é muito legal Vai tomar no rabo Ai, é muito injusto, hein, mano Covardia Naruto, covarde Mais uma pelota de fuego Sabia que ele apareceu, ó Cálculei o timing direitinho Mandei três ninjutsus Nossa Bate nele Bate, meu Naruto Lutou como nunca Põe como sempre, né Naruto É isso, velho Atenga! Chidori Luz do mundo fantasma Em seu rastro Como isso aconteceu Começou com algo Tão pequeno Bom, mano Como eu falei Vou zerar em live A live tá sendo aqui no YouTube e na Twitch, tá? Simultâneo Vou zerar não Vou jogar Eu acho que eu não sei o quanto que é o jogo Não sei se vocês gostariam de ver Eu gostaria muito de fazer a jornada clássica, né? Mas aqui, claramente, a gente tem aí a jornada Essa jornada nova, né? Do Boruto Também é legal Eu devo fazer tudo Não sei se eu vou jogar só produzindo conteúdo ou em off Depende muito de vocês, tá bom? Então se você quiser mais, deixa o seu like Não sei como é que é o relacionamento de vocês Com o Naruto Afinal de contas, o Naruto pode ser meio duro às vezes Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Rapidinho que eu fiz hoje Porque, de novo, a gente depois passa em live Eu vou fazer... É porque eu vou cortar cabelo, barba hoje também Por isso que vai ser um pouquinho mais tarde a live Mas cola aí Depois fica o VOD gravado também Numa qualidade legal E os vídeos eu solto qualquer coisa Fechou? É isso Espero que tenham gostado Tamo junto Acho que se eu colocar aqui batalha livre A única coisa que eu preciso mostrar pra vocês É a seleção de personagem É... Só pra mostrar pra todo mundo Eu quero tirar as dúvidas Então aqui tem a lista de personagens Caraca É bastante boneco mesmo, né? Nossa senhora Nossa E tem todas as fases, né? Nossa, que legal, cara Beleza, mano Então é isso, ó Pra quem quiser aí Tô passando rapidinho Vocês conseguem dar um pausezinho E depois dar uma olhada com mais calma, né? Caraca Tem muito boneco, mano Que isso, cara Que isso, cara É muito boneco, né? E tem a parada de montar time É um jogo bem complexo Vai ser bem legal a gente jogar isso aqui juntos Ó, tem até o Boruto já, hein? Várias fases dele aí também, pô Irado, irado É... Espero que tenha sido o suficiente Depois mandem aí nos comentários Que eu não sei como cobrir um jogo de Naruto Mas... Eu tô afim Então... Me ajudem Fechou? É isso Tamo junto Beijo, até a próxima Valeu, é nóis E tchau